O que você falasse? Sobra alguma secretaria para Muniz hoje? Olha, a construção dessa parceria é que pode dizer o que é, tá? Nós temos uma parceria em que foi esse o acordo feito. Eu também tenho interesse na sua companhia, tá? Eu preciso, Zé, de governabilidade. A conversa minha com o Muniz, hoje eu boto outro tempero. Então, eu tenho interesse que o PSDB ajude também ao Lula em Brasília. Eu não converso, eu não faço uma agenda só para mim. Nacional aí. Não, o que eu puder fazer para puxar para mim, e para o Lula eu vou puxar. Ele que tem que dizer, lá o partido pode aqui, não pode ali, e eu tenho que fazer uma composição, não é só para a Bahia. Então, se o PSDB pode, de alguma forma, mesmo que difícil, mas em alguma votação, não é levantar a bandeira, mas é alguns projetos que vão para o Congresso e ter o apoio, claro que eu vou querer fazer isso. E o acordo foi, olha, Muniz. Você está nessa condição, eu nessa condição, então você, vamos para a frente. Não precisa ser uma coisa de uma agenda daqui a um ano, porque eu não tenho um ano. Mas a gente volta daqui a 15 dias, vamos ver no cenário, como é que vai se compor. Ele também deve estar sondando também. O outro lado. As outras forças, naturalmente. É natural, é natural. As ocultas e as não ocultas. As outras forças, naturalmente.